Senhoras e senhores, um prazer imenso e uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez junto com vocês, mesmo que ainda de modo virtual. Eu queria essa semana trazer uma reflexão sobre o mundo 4.0, quarta revolução industrial. Quando a gente fala em mundo 4.0, nós estamos falando da automação dos processos, nós estamos falando da ligação das coisas à internet. O objetivo óbvio é trazer maior conforto, maior comodidade para todos nós. Um dos pilares desse mundo 4.0 é a internet das coisas. E por que a internet das coisas é importante? Porque ligar todos os equipamentos, todos os objetos à internet é importante hoje em dia. Vou dar um exemplo bem banal. Imagine que você está chegando em casa num dia de forte calor e você poder, através do seu celular, ligar o ar-condicionado do seu quarto, para quando você chegar em casa, tiver aquele clima gostoso para você aproveitar. Esse é o objetivo de ligar tudo à internet. Conforto, comodidade, conveniência. O outro pilar desse mundo 4.0 é o tal do Big Data. O que é o Big Data? O Big Data seria uma forma de analisar todas as informações. Eu sempre digo para vocês em sala de aula que a internet é maravilhosa em certos aspectos, porque você pode achar informações sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Porém, é humanamente impossível você, por exemplo, ler todos os artigos sobre logística, sobre uma determinada área da logística que está na internet. Qual que é o objetivo do Big Data? É você pegar as informações que são importantes para uma situação específica, condensar aquelas informações para que você possa tomar a melhor decisão no seu trabalho, no seu dia a dia. Um terceiro pilar desse mundo 4.0 é a segurança. Seja a segurança da informação, que vai ser cada vez mais importante, seja a segurança das transações financeiras, que hoje praticamente acontecem pela internet. Muito dificilmente hoje você sai com dinheiro na mão. Você ou paga pelo cartão ou faz transferência pelo aplicativo do seu celular e assim por diante. Tudo isso, repito, traz conforto, comodidade, conveniência para todos nós. Este é um tema extremamente importante e esse mundo 4.0 tem impactos na nossa maneira de trabalhar, nas nossas empresas e nas nossas organizações. E exatamente por isso nós convidamos um especialista no assunto lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, o Rafael Nascimento, que vai estar com a gente amanhã, quarta-feira, no mais um Diálogos Logísticos, cujo tema será o Mundo 4.0 e os impactos da tecnologia no trabalho e nas nossas empresas e organizações. Um tema extremamente atual e extremamente importante para todos nós. Então eu conto com vocês amanhã, quarta-feira, em mais um Diálogos Logísticos. Quero, finalizando, fazer um agradecimento especial. Nós temos tido um grande público nas últimas quartas-feiras com a gente ao vivo e muita gente assistindo a gravação no YouTube. O último Diálogos Logísticos da última quarta-feira com o Renato Flores foi o Diálogos Logísticos mais assistido até hoje. Então eu estou muito feliz e é legal poder contar com esse apoio e com essa companhia de todos vocês. Uma boa semana, cuidem-se. E as aulas já tem data para começar, dia 14 de setembro. Então daqui a pouco nós estaremos juntos de novo com aulas remotas, mas faz parte desse novo normal que nós estamos vivendo. Forte abraço e até a próxima.